Tenho Cripom Moedas e agora um guia para não se perder nas novas regras fiscais. Olá pessoal, bem-vindo mais a este vídeo. Meu nome é Duarte. Antes de mais, deixe o seu like, pois ajuda imenso o canal. E se tiver amigos, familiares ligados às Cripom Moedas, por favor, partilhe este vídeo com eles, pois é muito importante. Então, vou ter de declarar às finanças que tenho Cripom Moedas? O que tenho de fazer se tiver lucro? 15 perguntas e respostas sobre as mudanças que vêm aí para quem tem moedas digitais e não só. Então, a partir do próximo ano, as Cripom Moedas ficam sujeitas a imposto, conforme prevê a proposta de Orçamento Estado para 2023. Não sabe se terá de declarar ao fisco? Com a ajuda da consultora AI, preparamos um guia de 15 perguntas e respostas sobre as mudanças que vêm aí para quem tem moedas digitais e não só. Primeira pergunta. Vou ter de declarar às finanças que tenho Cripom Moedas? Não. Apenas terá a obrigação de declarar eventuais ganhos ou rendimentos associados a operações com Cripom Moedas e outros Cripom Moedas que detiver. A proposta do Orçamento de Estado para 2023 passa a considerar as operações relacionadas com a emissão de Cripom Moedas, incluindo a mineração dentro do conjunto de atividades comerciais e industriais, abrangidas pela categoria B do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRS. Adicionalmente, os ganhos obtidos com a alienação onerosa de criptoativos, que não constituam valores imobiliários, passam a constituir uma mais-valia abrangida pela categoria G do Código do IRS. No caso da alienação de criptoativos, o ganho sujeito a IRS é constituído pela diferença entre o valor de realização e o valor da aquisição, líquido das despesas necessárias e, efetivamente, praticadas inerente à aquisição e alienação. Para este efeito, o valor da realização corresponde ao valor de mercado do criptoativo à data da venda. Mas, atenção, nem todos os ganhos estão sujeitos a IRS. Portanto, fique até o final. Se já está aqui e está a gostar do vídeo, agradeço, deixe o seu like, pois ajuda. Se não gostar, deixe o dislike, não faz mal. Então, vamos lá à segunda pergunta. Tive lucro com a venda de criptoativos? De criptomoedas? Que comprei há menos de um ano? Tenho de declarar? Sim. Se a proposta do Orçamento de Estado? Para 2023 for aprovada, terá de reportar a operação de venda quando preencher a declaração do IRS e o ganho obtido. Diferença entre o valor de mercado, a data da venda e o valor da aquisição, líquido das despesas necessárias e, efetivamente, praticadas inerente à aquisição e alienação. Estará sujeito a IRS sendo-lhe aplicada uma taxa de 28%, sem prejuízo da opção de englobamento, se mais favorável. Então, vamos passar à terceira pergunta. Como e quando é que tenho de declarar? Quando preencher a declaração do IRS junto da autoridade tributária, cuja campanha de entrega começa geralmente a 1 de abril, terá de incluir as operações de venda de criptoativos que teve no ano anterior. Os anexos da declaração do IRS terão ainda de ser ajustados para contemplar estas operações. Quarto, quanto vou pagar pelos ganhos que tive com a venda de criptomoedas? Assumindo que deteve as criptomoedas por um período inferior a 365 dias e se obtiver um salto positivo entre as mais e as menos valias, será sujeito à taxa de IRS de 28%, isto se não optar pelo englobamento das mais-valias. Neste caso, se teve uma mais-valia de 1.000 euros, nestas operações terá de pagar 280 euros à autoridade tributária. Quinto, posso ser punido se não apresentar a declaração ao fisco? O que vai me acontecer? Sim, a falta de reporte de rendimentos e o ganhos ou a falta de entrega da declaração de IRS constitui uma contraordenação sujeita a penalidades. Os valores da coima dependem da situação em concreto. No caso da regularização voluntária, poderão aplicar situações de dispensa ou redução de coimas, dependendo, entre outros factores, da data em que a falta cometida for regularizada. Bem, como se foi ou não levantado o auto de notícia, a recebida participação ou denúncia, ou iniciado procedimento de inspeção tributária. Serão igualmente devidos juros compensatórios à taxa anual de 4% sobre o imposto em falta. Portanto, mais vale pagar. O que acontece com as criptomoedas que comprei há mais de um ano? As mais-valias referentes às criptomoedas tidas por um período igual ou superior a 365 dias, portanto um ano, estarão isentas de IRS. Sétimo, tenho duas unidades da mesma criptomoedas, compradas em momentos diferentes. Uma há mais de um ano e a outra há menos de um ano. Tive lucro na venda de uma delas, mas não sei qual. Tenho de declarar lucro? O código de IRS prevê a aplicação do método FIFO First In First Out no apuramento das mais-valias obtidas com alienação dos valores imobiliários, de acordo com o qual os valores imobiliários alienados são os adquiridos há mais tempo. Esta norma não sofreu qualquer alteração na proposta do Orçamento do Estado para 2023, de modo a garantir a sua aplicação ao apuramento dos ganhos obtidos com a venda de criptomoedas que não constituam valores imobiliários. No entanto, e não estando prevista a obrigação de usar um método distinto para alienação de criptoativos, este método poderá ser igualmente aplicado no apuramento dos ganhos com criptoativos. Então vamos agora para a oitava pergunta. A minha carteira de criptomoedas valorizou no último ano, mas não fiz qualquer transação. tem de declarar, se não efetogou qualquer transação no ano de criptomoedas, significa que não teve qualquer mais-valias com a venda de criptomoedas, pelo que não terá nada a declarar ao fisco, dado que em CDRS apenas são tributadas as mais-valias realizadas e não as mais-valias latentes, portanto as do passado não conto. Nono, faço mineração de criptomoedas. Também tenho de declarar como sendo uma mais-valia ou como rendimento da atividade. A mineração de criptomoedas passa a ser considerada uma atividade comercial e industrial abrangida pela categoria B do IRS. Os rendimentos obtidos com o exercício desta atividade estarão sujeitos a IRS aplicando-se taxas progressivas de IRS. A regra constante da proposta do Orçamento do Estado para 2023 não é clara no que se refere a coeficiente a aplicar no âmbito do regime simplificado. Mas parece dar a entender que o ganho tributável corresponde a 15% dos rendimentos obtidos com a referida atividade, ainda que a redação em CDRS suscite dúvidas para fazer referência à venda de criptomoedas e produtos, o que não há o caso da mineração. Décimo, recebi criptomoedas de um amigo por uma transação. Também tenho de declarar, caso se trate de uma transmissão gratuita, por exemplo, uma doação de criptomoedas, existe sujeição a imposto de selo à taxa de 10%. Enfim, caso se trate de contrapartida de uma transação onerosa, apenas existirá reporte de impacto fiscal em série de IRS, no momento da alienação das referidas criptomoedas, podendo haver igualmente necessidade de reporte da transação, dependendo da transação em causa. Décimo primeiro, os meus rendimentos vêm da minha atividade de compra e venda de criptomoedas, como declaro na declaração de IRS, irá declarar os rendimentos obtidos com o exercício da atividade de compra e venda de criptomoedas, assumindo que se trata de uma prática reiterada e continuada. Décimo segundo, se optar pelo englobamento, o que tenho de fazer? Na declaração de IRS, além de reportar os ganhos obtidos com a venda de criptomoedas, deverá igualmente selecionar a opção pelo englobamento da categoria G do IRS. Nesse caso, todos os ganhos abrangidos pela referida categoria, encaramentos patrimoniais, estarão sujeitos à tributação às taxas progressivas do IRS. Décimo terceiro, e se eu tiver prejuízos? O saldo negativo apurado em cada ano relativo às operações de alienação de criptoativos podem ser reportados para os cinco anos seguintes, desde que opto pelo englobamento da categoria G. Isto é, este saldo negativo pode ser deduzido a eventuais ganhos obtidos nos cinco anos seguintes, desde que seja efetuada a opção pelo englobamento, quer no ano em que é obtido o saldo negativo, quer no ano em que obtém ganhos e pretende deduzir as perdas dos anos anteriores. Olha que isto aqui já é interessante. Por exemplo, se eu tiver perda, vou deduzir na mesma lá, vou colocar no IRS na mesma, opto pelo englobamento na categoria G e depois dos anos seguintes, até cinco anos, vai-me deduzindo daqueles valores. Até que não há mal. Então, décimo quarto, comprei um NFT, não fungible token. Também se aplicam estas regras, sim. O NFT está incluído na definição de criptoativos prevista no código de IRS. Décimo quinto e última. Também declaram os rendimentos com stake em juros das criptos? A proposta do Orçamento de Estado para 2023 não estabeleceu nenhuma norma específica para estes rendimentos, que eventualmente se poderão qualificar na categoria E do IRS, rendimentos de capitais. Dada a natureza residual desta norma, o alternativamente, como rendimentos da categoria B, rendimentos empresariais e profissionais, no caso de estes rendimentos serem imputáveis a atividades geradoras de rendimentos empresariais e profissionais. E é isto, pessoal. Portanto, tenham atenção. Se quiserem depois passar, eu vou deixar aqui em cima no card, o vídeo que eu fiz sobre a lei que entrou. Portanto, pagarmos, então, os 28%. Então, vai ser importante vocês rever este vídeo para ter, então, e saber realmente em que, o que é que vocês fazem realmente, se vocês estão a fazer staking, se vocês estão a fazer juros compostos, se vocês estão a guardar as moedas numa carteira, etc. Portanto, tudo isso nós temos de declarar, meus amigos. Então, fica aqui o vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!